Esse aqui foi esse aqui, né? Esse aqui foi esse aqui, né? Olha as enxas de novo aí Também acabou, cara, não dá conta Isso aqui ó, isso aqui não é pra pagar a fuga É princípio de incêndio essa bosta, não apaga não Apaga não essa bosta É, isso aí é perigoso agora É Sai, sai Fica mais longe aí que Eu acho que ele pegou dentro do carro Hã? Ele pegou dentro do carro Cadê? Ele pegou dentro do carro As coisas? Ele pegou dentro do carro, dos estofamentos do carro Já pegou? Já é, né? Ah, então já é Tá consumindo tudo lá Não, dá uma dó Olha lá, agora que eles estão vindo, olha lá A viatura lá em cima A viatura lá de que? Faz tempo que chamou? Não sei É o que eu parei, desci correndo pra ajudar Mas vai salvar ainda Não deu também Não deu também? É Tá na frente o carro? Não, tô lá naquele lá Eu fui o primeiro a parar Então que eu parei, então Eu parei até na contramão ali mesmo Pra ver se iria ajudar o cara aí Olha a bosta Olha o cara aí O estintor é tudo mesmo Se não for água não adianta Se for polícia não vira nada Então o carro... Vem disse que vem o caminhão-pipa, né? Vai até o caminhão-pipãozinho chegar aqui Não tem nenhum caminhão Aqui nessas canas não tem? O caminhão tá vazio que tá na frente ali